Música E aí pessoal, eu sou a Victoria Gorska e seja bem-vindos mais uma vez. No programa de hoje eu quero recomendar um filme pra vocês poderem assistir nesse novo ano de 2019, já que o ano de 2018 já tá acabando, já tá no dia 28. No cinema vai lançar o filme Rei Leão, que vai ser um remake, então pra você que já é adulto, já tem filhos e justamente assistir o primeiro filme do Rei Leão, vai ter uma nova versão, na verdade é a mesma história, porém tá com um gráfico diferente, tá bem legal. E agora eu quero chamar o trailer. Pode rodar. Música 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 Tudo o que a luz tocou é o nosso reino. Mas um tempo de reino de um reino de um reino rises e cai como o sol. Um dia, o sol vai se apoiar no meu tempo aqui e vai se apoiar com você como o novo reino. Bom galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.